Eu vou a uma academia e por uma hora, uma hora e meia de manhã ou de noite eu faço exercícios, agito o sangue e está tudo bem. Essa é a crença geral, mas a coisa não é bem assim. Veja bem, existe uma lei universal que fala de ritmo. Então, o seu corpo é ritmado o dia inteiro, observe, batimentos cardíacos se alteram, glicose se altera durante o dia e volta, o colesterol se altera durante o dia e volta, a pressão se altera durante o dia e volta. Então, caminhar diversas vezes ao dia é o aconselhável. Por exemplo, você almoça do meio-dia às duas, caminha do meio-dia até o meio-dia e meia e depois almoce. No escritório, ande. Fazer exercício uma hora, uma hora e meia não adianta nada, principalmente tomando exotônicos.